Opa! Boa noite! Boa noite, galera! Sejam muito bem-vindos aí a mais um Descomplicando Cloud. Bom, Descomplicando Cloud de hoje eu vou mostrar, na prática, como migrar um servidor para a nuvem da AWS. Eu vou mostrar aqui com o servidor Windows, com o servidor Linux, com máquinas... trabalhando com máquinas virtuais, mas isso pode funcionar também para máquinas físicas, beleza? Então, isso aí que eu vou mostrar hoje no Descomplicando Cloud. Bom, para quem não sabe, o Descomplicando Cloud é uma live que eu faço toda quinta-feira, 19h45, aqui no nosso canal, no YouTube, onde eu mostro na prática algum serviço da nuvem e, normalmente, trabalhando com nuvem da AWS. Bom, se vocês, por acaso, quem está ao vivo já participa, já assiste, mas, mesmo se você está chegando aí agora, não esquece de deixar aquele joinha aqui embaixo do vídeo antes da gente começar, beleza? Boa noite, boa noite, galera! Para quem está aí ao vivo, me diz uma coisa, vocês estão me ouvindo bem? Escreve para mim aí se vocês estão me ouvindo bem, por favor. E conta aí como é que está o áudio, se vocês estão me ouvindo bem. Boa noite, Gê Lúcio, boa noite! Jorge Luiz... Tiagão, Tiago, boa noite! João Magno... Luiz Eduardo... Opa, agora passou aqui... Hortêncio, boa noite! Flávio... Fabiano, você é o cara dele... Não, capaz, nem perto! Jorge Luiz, Luiz Eduardo... Ixi, aí pulou uma galera agora! Todo mundo me ouvindo, boa noite, boa noite! Bruno, o Bruno já está aí todo... O Bruno já está em todas as minhas lives... Olha, quero ver quem ganha do Bruno aí, hein? O Bruno está em todas as minhas lives, Tanto aqui no YouTube, quanto no Paredão Cloud, que eu faço... De segunda a sexta, 8h37 da manhã, está lá o Bruno. E, ó, o Bruno vai entender o porquê do motivo dessa live aí hoje, né? Foi um assunto que a gente falou bastante durante essa semana, migração de servidores, né? E... Existem algumas maneiras de migrar servidores para a nuvem. A que eu vou mostrar aqui hoje é uma forma que... Cara, no meu ponto de vista, assim, não é a melhor maneira de levar um servidor para a nuvem. Na verdade, uma coisa que eu sempre falo, que vocês devem estar acostumados, é falar, nunca migre um servidor para a nuvem. E agora o cara vem aqui e vai fazer uma live ensinando como migrar um servidor para a nuvem, né? Como assim? Que parada é essa? Bom, eu vou explicar isso aí hoje, o porquê dessa live e qual é o objetivo dela, porque isso é importante. Antes de vocês pensarem em migrar um servidor para a nuvem, é importante entender isso que eu vou falar aqui hoje, beleza? Boa noite, Leonardo. Brito. Vlamir, boa noite. Show de bola. Audio ok, maravilha. Paulo. Nelson. O Nelson também é outro que está sempre aí, ó. Muito frio, cara. Está uma friaca aqui, cara. Meu Deus. Ó. Oito graus está agora, tá? Já saí do Rio Grande do Sul para não passar frio e eu estou passando frio em Floripa. Não, mas lá está pior, tá? E eu vi, principalmente, aqui na Serra também está feia a coisa. E aí tem gente que sai correndo para a neve, está louco? Estou louco para sair correndo para a Bahia, meu, para sair do frio. Os caras saem correndo para a neve. Está louco, nem me viu. Show! Bora lá então, galera. O Nelson não dorme, do Bruno. Esses dias a gente estava falando sobre isso, né? Qual será o horário que o Nelson dorme, né, cara? Um dia a gente descobre aí se ele dorme. Galera, bora lá então. Hoje eu vou falar como a gente migrar um servidor para a nuvem da AWS. Mas é importante, tá? Antes de eu começar a fazer essa prática aqui, é importante vocês entenderem uma coisa. Migrar um servidor, quando você pega um servidor e migra ele para a nuvem, você está... Talvez, abrindo mão de alguns benefícios que a nuvem disponibiliza para você, como poder criar uma infraestrutura com alta disponibilidade, escalabilidade, configurar segurança, usar os serviços que a nuvem disponibiliza para você. Porque você está simplesmente mudando uma máquina virtual de lugar. Mas esse cenário, às vezes, ele é necessário, né? Porque existem situações, às vezes, que você está lá com as suas máquinas virtuais num... Por exemplo, você está com um VPS. Você tem um VPS contratado num provedor que, cara, cai toda hora. Está sempre caindo esse VPS e tal. E aí, como que você vai fazer, né, para sair desse VPS? Às vezes tem que reinstalar tudo, dá muito trabalho. Então, a forma mais fácil que a gente tem é essa que eu vou mostrar agora, que você vai pegar esse VPS, essa máquina virtual, e vai tirá-la de um lugar e vai colocar no outro lugar. Então, essa é a maneira mais rápida e fácil que eu vou mostrar aqui. Só que o que eu percebo, às vezes, é que tem muita empresa, muito profissional, usando computação em nuvem, usando migração para nuvem nesse formato que eu estou mostrando aqui. Não é uma coisa que eu aconselho, porque eu sempre falo, galera, olha o que tem dentro de um servidor, antes de você querer migrar ele para a nuvem. Olha primeiro lá para dentro dele. Beleza? Mas essa situação aqui, às vezes, ela é necessária. Porque, como eu falei, é um servidor lá que está dando problema no hardware. É um VPS, um provedor que está caindo. E você precisa migrar e, às vezes, não dá tempo de ter que reinstalar tudo. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês como você consegue migrar isso aí em menos de uma hora. Na verdade, o que demora mais de tudo isso aqui é o tempo para enviar a máquina virtual para a nuvem da AWS. Isso depende muito do seu link. Inclusive, a gente vai fazer três cenários aqui, tá? Um cenário é uma máquina virtual que eu tenho aqui no meu computador, com VirtualBox. Eu tenho rodando uma máquina virtual em Linux. Essa máquina já foi previamente sincronizada, porque eu não iria conseguir fazer a live e começar a sincronização dela desde o início. Não daria tempo, por causa do meu link aqui. Então, ela já foi previamente sincronizada. A gente tem também... Eu vou fazer também um laboratório de um servidor e um Windows que está na nuvem do Google, na Google Cloud Plataforma. Eu vou migrar esse servidor lá da nuvem do Google para a nuvem da AWS. E eu vou fazer do zero um servidor dentro mesmo da AWS. Porque daí a cópia é mais rápida. Só para vocês verem como seria o passo a passo. Mas o passo a passo que eu vou mostrar na nuvem da AWS, ele serve para todos os outros cenários. Beleza? Show! Galera, uma coisa que eu quero saber, se vocês entenderam assim, não façam isso em casa. Não, eu estou zoando assim. Principalmente para quem está começando. Deixa eu saber quem está começando. Faz assim, ó. Quem não conhece nada de Cloud, digita para mim o número zero aí no chat. Quem não é aluno do programa de especialização, digita o número um. E quem já é aluno, digita o número dois aí no chat para mim, por favor, galera. Só para eu saber quem está... Para eu conhecer melhor quem está nos assistindo aí. Galera, está digitando aí. Vamos ver, vamos ver. Nivaldo é aluno. Flávio também. Tem bastante gente que é aluno. Bruno, Nelson. A Valéria já trabalha com Cloud. Legal. O Douglas ainda não. Show de bola. Então, Douglas, ó. Vai ver uma possibilidade. Talvez a Valéria já vai ver aí mais uma possibilidade também. João. Tem bastante gente que é aluno aí. O Tiago não é, mas já trabalha com Cloud. Beleza. O Fabiano está começando agora. E aí pulou uma galera aqui. Não vai, talvez, dar tempo de eu mostrar a todo mundo. Tá? Mas show de bola, galera. O conteúdo de hoje é bem tranquilo, tá? Não é um conteúdo muito complexo. Então, eu acredito que todos vão conseguir acompanhar bem de boa. Então, bora lá. Deixa eu começar compartilhando a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Deixa eu dar aquele zoom maroto aqui. Aqui, aí. Beleza. Eu tenho essa tela. Eu tenho esta tela. Eu tenho... Esta outra tela. Essa aqui... Depois eu vou mudar ela. Deixa eu fazer o seguinte. Essa aqui, para ela não ficar muito pequena, eu vou mudar ela para... Vou conectar a VSSH, que fica melhor. Olha. Olha, essa aqui é a máquina virtual que está dentro da minha... dentro do meu PC aqui. Beleza. Ó, essa aqui é uma máquina virtual. Essa que eu tô conectada, é essa maquininha virtual aqui, ó, que tá dentro do meu VirtualBox, aqui dentro do meu notebook, tá? Ó, essa maquininha aqui, ó, não sei se todo mundo conhece o VirtualBox, a gente deve conhecer, né? Essa maquininha aqui, tá? Show. Eu conectei nela via SSH, e aqui eu tenho outros, outro servidor, ó. Essa aqui, pra quem não conhece, é a nuvem do Google, galera, Google Cloud Platform. Aqui na parte de computação, eu tenho instâncias da VM, as minhas instâncias. Deixa eu abrir uma pastinha que faltou abrir aqui. E aí Beleza. Ó, e aí aqui, deixa eu dar um zoom um pouquinho, aí, ó. Aqui na nuvem do Google, eu tenho um servidor, um servidor Windows, tá? Que eu posso me conectar nele através do Remote Desktop Server. Então, deixa eu me conectar nele. Pra vocês entenderem o que a gente vai fazer. Deixa eu me conectar nesse servidor. Esse aqui é um servidor que eu tô me conectando, que tá lá na nuvem do Google. Deixa eu botar a senha dele aqui. E aí Ó, esse aqui é o servidor que tá lá na nuvem do Google, tá? Windows Server é um 2016, talvez? Nem me lembro. Eu subi ele, mas não me lembro qual é. É um 2019. Tá aqui, é o Windows Server 2019. Show. Esse Windows Server aqui, ele não tem nada, tá? Eu vou começar só pra vocês entenderem, eu vou criar aqui, ó, na minha área de trabalho, um arquivo. Novo documento de texto. Vai ser Live Live. Vou abrir ele e vou escrever aqui, ó, o horário. Que horas são agora? 19 e 58. Esse é o nosso horário. 19 e 58. Vim aqui, salvei. Arquivo, salvar. Salvei um arquivo aqui na área de trabalho, ó. Tá aqui no meu desktop nesse meu servidor que tá lá no Google. Beleza? Seguinte, por que que eu fiz isso? Ah, outra coisa. Aqui no meu servidor local, nesse carinha aqui, ó, nesse meu servidor que tá aqui na minha que tá aqui na minha máquina virtual, eu tenho um servidor web nele e nesse cara eu tô rodando um site que não diz nada. Deixa eu mostrar pra vocês o que que tem nesse site. Só pra vocês verem. Ó, tá local roxo, ó. 127.0.0.1.2.80. Ó, tá escrito aqui, ó. Site local na VM. Simplesmente isso. Eu vou alterar isso aqui. Então deixa eu vir aqui e deixa eu criar. Vim. É, só um pouquinho. Ó, vou botar servidor local na VM e também vou botar o horário agora. Agora já é 19.59. Salvei. Então se eu atualizar aqui o meu site local, tá aqui, ó. Servidor local na VM 19.59. Beleza? Então eu tenho uma máquina virtual no Google e um servidor local aqui na minha máquina. Show. Por que que eu fiz isso? Esses aqui, a princípio, são os dois caras que a gente vai usar para migrar para a nuvem da AWS. Mas eu vou fazer também uma migração de um servidor dentro da própria AWS, tá? Por quê? Porque esse eu consigo mostrar para vocês do zero. Esses dois que eu mostrei aqui, eles já estão pré-configurados no serviço. Porque não iria dar tempo de eu copiar, por exemplo, um servidor de 50 GB do Google até a AWS e não daria tempo de eu copiar uma máquina virtual de 10 GB de disco, que é o tamanho dessa aqui, lá para a AWS daqui da minha internet e ainda fazendo uma live com vocês. Tecnicamente impossível, eu ia cair a live na hora. Beleza? Ó, se vocês tiverem alguma dúvida no meio do caminho, galera, não esquece de mandar aí no chat a dúvida, tá? Eu estou de olho no chat aqui também. Então bora lá. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma instância EC2. Eu poderia criar isso aqui em outra conta da AWS, mas vou criar na mesma só para não passar trabalho. Só que eu vou fazer assim, ó. Deixa eu criar em uma outra região. Vou criar em uma outra região. Deixa eu mudar de região. Eu estou na Califórnia. Eu vou criar em Oregon. Em Oregon. Vou criar uma instância simples, Linux. Vou fazer isso rapidinho aqui porque vocês já sabem como se cria uma instância, né? Então, ó. Eu vou executar uma instância. Vou mandar aqui uma... Vamos pegar um Ubuntu. Ubuntu 18. Vou pegar esse Ubuntu 18 aqui, ó. Selecionar. Ah, por que Ubuntu? Porque eu tinha que escolher uma. Podia ter sido Amazon Linux, podia ser outra. Eu vou escolher Ubuntu. Vou usar uma T2 Micro mesmo. Eu vou deixar tudo no padrão. Não vou fazer nada aqui, ó. Tá? Não estou instalando nada. Está tudo no padrão. Próximo. SSH normal. Próximo. Deixa eu adicionar uma tag aqui. Name. Vou chamar... Live... Live Migrar. Migrar. Não, eu vou só chamar de migrar. 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 Um Security Group. Vou liberar aqui... Deixa eu ver se eu tenho um default aqui. Como é que está? Não. Deixa eu criar um novo. Adicionar uma regrinha aqui. De uma porta 80, que eu vou precisar depois. HTTP. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. HTTP. HTTP. Para todo mundo. Beleza. E vou mandar executar. Ele vai criar uma instância para mim. Deixa eu criar uma nova chave, porque eu não sei se eu tenho acesso àquela ali. Então, eu vou criar um novo par de chaves. Vou chamar aqui de... Migrar. O nome da minha chave. Vou fazer o download da minha chave aqui. Beleza. E vou executar uma instância. Estou criando uma instância normal lá na região de Oregon. Vocês estão vendo aqui em cima, ó. Região de Oregon. Criando uma instância. Simplesmente isso. Ó. Exibir. Está criando uma instância. Aqui para mim na região de Oregon. Beleza. Vou deixar essa instância criando. E vou mudar aqui, ó. Para a região norte da Califórnia. Mudei para a região norte da Califórnia. E agora a gente vai brincar de... Migrar tudo isso aqui para dentro da AWS. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar um serviço. Antes de eu falar qual é o serviço, deixa eu mostrar aqui para vocês. Em todos os serviços... Deixa eu dar um zoom. Aí. Mais que isso não é. Aqui, ó. Em todos os serviços, a gente tem migração e transferência de dados. O serviço que a gente vai utilizar aqui é o AWS Application Migration Service. Como que ele funciona? A gente vai instalar um agente dentro destes servidores. E estes servidores vão automaticamente começar a replicar para nós. Beleza? Eu já tenho isso aí instalado aqui, ó. Na região da Califórnia. Deixa eu abrir o AWS Application Migration Service. E aqui, ó. Eu já tenho... Dois servidores. Um é o WinGCP. Que é o nome desse cara aqui, ó. O WinGCP. E o outro... É esse cara aqui, ó. Que é o servidor. Eu chamei ele de servidor. E aí ele aparece aqui como servidor. Então, esses são os meus dois servidores. Já estão sincronizados aqui com o Application Migration Service. Tá? Eu vou deixar isso aqui parado. Por quê? Até a minha máquina virtual, acho que não deve estar sincronizada. Deixa eu ver como é que ela está. Ela já está sincronizada. Eu vou deixar isso aqui parado, porque eu vou começar a fazer desde o começo em outra região da AWS. Então, eu vou sair da Califórnia e vou ir lá para Ohio. Eu criei o meu servidor em Oregon, lembra? Eu vou em Ohio. Beleza. Aqui não tem nada pronto. Vou vir no meu painel inicial da console. E eu vou começar do zero um processo de migração. Venho em todos os serviços. Eu estou na região de Ohio. Lembra que eu criei a instância em Oregon. Então, eu vim na região de Ohio. E vou abrir o AWS Application Migration Service. E aí, a primeira coisa que ele me dá é aqui, um get started. Vamos começar. A primeira coisa que eu preciso fazer é setar um template de replicação. Então, o que vai acontecer? Sempre que eu for criar uma nova instância, ele vai usar esse template aqui que eu estou criando. Então, eu vou criar um template em uma subnet. Eu só tenho uma subnet aqui. Vou criar nessa aqui mesmo, na default. T3 small é o meu tipo de instância. Eu vou deixar uma T3 small mesmo. O tipo de disco. Vou deixar um disco de propósito geral. Criptografia do meu volume. Vou deixar padrão. Security group. Se eu quisesse adicionar um novo security group. Eu posso adicionar. Eu vou deixar ele usar o default mesmo. Depois, a gente altera esse security group default. Aqui, se eu quero que ele crie um IP privado e associe uma interface pública, eu vou dizer que não. Não vou habilitar isso aqui agora, para não confundir a galera. Aqui, o tráfego de rede. Vamos ignorar isso aqui. Eu vou criar um template. Então, eu criei um template. E aí, eu habilitou para mim o Application Migration Service. Ele manda eu adicionar servidores. Como é que eu adiciono um servidor ao Application Migration Service? Eu tenho um botão aqui, o ADD Server. Quando eu clico nesse botão, ele fala aqui, olha. Dá uma olhadinha nessa documentação. Legal. O que essa documentação vai me falar? Ela me fala que eu tenho que instalar o agente dentro do meu servidor. No momento que eu instalo o agente dentro do meu servidor, esse agente já vai aparecer automaticamente o meu servidor aqui. Então, bora fazer isso aí lá. Eu vou criar um outro servidor aqui no Google Cloud também. Vou criar uma outra instância aqui no Google Cloud. Vou criar uma Windows aqui. Para eu ter um Windows e um Linux. O Linux a gente vai conseguir fazer completo. Essa Windows não vai dar tempo. Mas só para vocês verem ela começar no Windows e começar no Linux. Uma nova instância, eu vou chamar ela de... Migrar, 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 migrar. Vamos deixar na zona padrão, o tipo de instância padrão. Só vamos diminuir um pouquinho aqui para uma instância small. O Google tem que dar uma... Vamos alterar aqui o sistema operacional. Vamos botar um Windows Server. Windows Server 2012. 2016, Data Center. Podia ser um 2019, mas tanto é, eu vou botar um 2019. O disco aqui, eu acho que o mínimo é 50 GB, se eu não me engano. Deixa eu ver se ele deixa eu botar mais. Não deixa. O mínimo é 50 GB no Google para Windows. Selecionar. Permitir aqui o meu tráfego. Está dizendo que a instância não atende o mínimo dos requisitos, mas ela vai criar igual. E eu vou mandar criar. E aí, eu estou criando uma nova instância aqui no Google. Então, eu estou criando uma instância aqui no Google, o servidor Windows. E aqui, na AWS, eu criei uma lá na região. Eu criei uma na região de Oregon. Deixa eu mudar para Oregon. Vai ter uma instância minha criada lá. Está aqui a minha instância criada na região de Oregon. Migrar. Então, eu preciso instalar, instalar no Linux, instalação, Linux install. Para eu instalar no Linux, uma coisa importante que ele vai me pedir, ele me dá aqui um link para eu baixar e eu tenho que saber qual é a região que eu quero baixar, qual região que eu estou usando. Então, vamos pensar assim, lembra que esse meu Application Migration Service, eu criei na região de Ohio. Então, é a região de Ohio. Deixa eu copiar aqui. Criei ele na região de Ohio. Legal. Então, vou me conectar no meu Linux. Deixa eu abrir aqui o... Vou me conectar nesse meu novo servidor aqui que eu criei. Lá na AWS. Deixa eu pegar o IP dele. Com a chave que eu acabei de baixar. Migrar.pen Vou conectar nesse cara. Então, vou dar um zoom. Conectei nele. Beleza? Conectei. E aí, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é... sudo apt update. Vou dar um update aqui no meu Ubuntu, só para ele atualizar os pacotes. E agora, ele manda eu fazer o quê? Eu dar um wget no meu arquivo para eu baixar. Então, está aqui. Ele me dá o comando para eu baixar o meu arquivo. Só que ele manda eu colocar a região exata que eu estou usando. E aí, deixa eu... Colocar a região. Então, vou editar o link, né? Se bem que para baixar, tanto faz. Então, vou usar esse aqui mesmo. Ó. Já atualizou. Deixa eu baixar. Vou dar um wget. Vou baixar esse script aqui. Que é o script para instalar o agente. Baixou o script. Rapidinho. Tranquilo. E agora, ele manda eu fazer o quê? Ele manda eu executar esse script. Só que no momento que eu for executar esse script, ele vai me pedir o quê? Um axis key e um secret key. Um axis key e um secret key da AWS. E a região. Então, eu preciso ir lá no IAM... E criar esses usuários. A galera que é aluno do programa de especialização sabe. Eu sempre falo isso. O IAM é um serviço que a gente utiliza ele direto. Então, bora lá. Criar essa chave de usuário. Opa. Exagerei no zoom. Aí. Usuários. Usuários. Galera. Se tiver dúvida, manda aí. Vou adicionar um novo usuário. Vou chamar esse usuário de migrar. Migrar. Não é um usuário de console. Então, ele é um usuário de acesso programático. E aí, aqui eu vou adicionar as permissões. E aí, ele me diz aqui, ó. Que já tem até uma política pronta. Que eu preciso adicionar para esse usuário. Uma permissão específica. Deixa eu ver se ele vai me falar aqui qual é a permissão. Aqui, ó. É um AWS Application Migration Agent Policy. Beleza. Então, vamos lá achar. AWS Application Migration Agent Policy. Essa aqui é a política que esse usuário tem que ter. Ele é um agente do Application Migration. Então, próximo. Próximo. Criar usuário. E aí, quando ele manda eu criar um usuário. É aquela coisa que vocês já sabem. Ele me cria um... Ele cria um Axis Key e um Secret Key. Então, vamos guardar esse cara aqui. Botar no meu bloco de notas, né? Para não perder. Vou copiar esse aqui também. E a gente vai usar ele depois. Copiei. Poderia fazer o download, mas não quero. Fechei. Beleza. Criei o usuário. Vamos seguir. Continuar seguindo os passos da instalação. Então, eu tenho que rodar um sudo. Python 3. E eu vou mandar rodar o script. E aí, eu vou ter que passar a região. O Axis. O Axis ID. E o Secret. O Axis Key. E o Secret Key. O resto eu não preciso passar. Vamos rodar esse script. Vamos rodar esse comando aqui que ele me falou. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Sudo. Qual é a região? Então, qual é a região que está o meu Application Migration Service? Lembra? Qual é a região que eu configurei ele? Ele está na região de Ohio. Então, deixa eu copiar aqui. A sigla da região de Ohio. E vou colar aqui. Então, o SEAST2. Agora, ele vai me perguntar. Qual é o meu Axis Key ID? Eu vou copiar o Axis Key ID que eu acabei de criar. E vou colar. Vou dar um Enter. Qual é o Secret Key ID? Eu vou copiar. Estou copiando aqui do meu bloco de notas. Eu vou colar. Ele não aparece para mim aqui. E eu vou dar um Enter. E aí, ele me pergunta. Quais são os discos que eu quero criar? Se eu quiser replicar. Se eu quiser replicar todos, eu só dou um Enter. Replication All. Press Enter. Eu vou replicar todos. Eu só tenho um. E aí, ele começou a fazer o download do meu AWS Replication Agents. E depois que ele fizer o download, ele vai começar a fazer a instalação. Se tiver tudo certo. Se o meu usuário e a minha chave estiver corretas. Vocês estão conseguindo ver aqui embaixo? Acho que dá para ver. Aqui embaixo. Ele começou a fazer a instalação do meu agente. Fez o download. Agora, está fazendo a instalação do meu agente. Lembra que essa máquina, ela não tem nada instalada, né? Ele está instalando o meu AWS Replication Agents. Então, o meu agente de replicação. Vou deixar ele acabar a instalação. Vamos ver se vai dar certo. Se vai dar algum erro. Se der tudo certo, ele vai me dizer aqui que, ó, deu certo. Instalou. Finish. Sincronizando o meu servidor lá com a minha console. Vamos ver se ele já está aparecendo lá para mim. Ó. Já apareceu aqui para mim, ó. Lá na minha console do Application Migration Server, já apareceu esse cara aqui para mim. Se você olhar, se eu clicar dentro dele, ó. Ele bota como nome aqui, ó. O name server dele. Se você olhar, é esse aqui, ó. Ó. É o name server que ele botou lá. Então, ele pega como nome. E ele começou já a fazer o processo de migração. Ele ainda não começou a fazer a migração. Então, se eu clicar em cima dele, ó. Ele ainda não começou o processo de replicação. Ele mostra todos os passos aqui. O que ele faz nesse momento? Só para vocês entenderem. Se eu entrar aqui no EC2, na região de Ohio, ele vai criar para mim uma instância de replicação, ó. Application Migration Service Replication Server. Então, ele é um servidor de replicação. Esse cara aqui, é ele que está sincronizando com o meu outro server. Então, ele está começando a fazer esta replicação aqui, ó. Eu vou fazer uma parada muito louca. Eu vou ir lá no meu servidor no Google. Esse que eu acabei de criar. Acabou de criar aqui um servidor novinho para mim no Google. Tá, ó. Migrar. Deixa eu criar uma senha para ele. Ó. Configurar senha do Windows. É. Definir. Ele vai criar uma senha para mim aqui. Copiei a senha. Deixa eu colar ela em algum lugar, só para não perder. E aí, vou me conectar agora neste meu servidor Windows aqui, ó. Não preciso fazer download. Deixa eu pegar o IP dele. aqui, ó. Aqui é um novo servidor Windows que eu tenho lá, que eu acabei de criar lá no Google. Deixa eu botar o usuário que ele criou para mim. E a senha que ele acabou de criar. Ó. Galera, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aí até agora? Galera, está tão quieta ali que eu não sei se estão entendendo o que eu estou fazendo. Esse é o meu servidor que eu acabei de criar no Google. não tem nada. Não, o servidor Zeradim. Sim, sim. Show de bola. E aí, eu vou instalar o agente nesse servidor agora, no servidor Windows. Só que para instalar o agente no servidor Windows, eu preciso desabilitar o negócio do... aqui do Internet Explorer, porque é o único navegador que eu tenho aqui, se é que dá para chamar de navegador. E eu vou fazer o download e vou baixar o agente aqui. Como que eu vou fazer isso? Deixa eu lá pegar o link para fazer o download para o Windows. Então, aqui na documentação, eu tinha instalação no Linux, eu tenho instalação no Windows. Como que eu vou fazer? Ele tem um link aqui, ó, para eu fazer o download desse cara. Então, deixa eu copiar de um executável para o Windows. Vou copiar. Colar no meu servidor. Vou colar aqui o link para fazer o download. Deixa eu ver se ele veio. Veio. Ó, e vou salvar o meu agente que está fazendo o download aqui. Agora, eu vou abrir um prompt de comando. Executar como admin. Vou ir lá na pastinha de download, onde ele está instalado. Onde ele baixou, né? Eu não vou conseguir dar um zoom aqui, galera. No Windows, eu acho lá dentro. Ah, eu acho que... Como é que eu dou zoom no Windows? Propriedades aqui. Acho que eu consigo aumentar a fonte, né? Aí, ó. Agora ficou bom. Ó. Então, está aqui o meu executável. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu preciso executar esse cara com... Passando para ele os mesmos parâmetros. Então, se eu entrar aqui na minha documentação, ó. É a mesma execução. Eu vou executar e ele vai me pedir os mesmos parâmetros. Beleza? Ó. Para fazer a instalação, ele vai me pedir tudo igual. Então, bora executar esse cara lá dentro. É... Para executar no Windows, é ponto barra isso? Aqui. Ó. A região... Me pediu de novo a região. Então, a instalação é a mesma, igualzinha do Linux, é para o Windows. Deixa eu copiar as siglas da região de Ohio, onde está a nossa... A região. Ele vai me pedir agora o usuário. Enquanto ele pensa aqui... Opa, já tinha pedido. Bem na hora que eu minimizei, ele pediu. Ó, me pediu o usuário. Ah, isso aqui eu tive problema. Deixa eu fazer o seguinte. Para colar aqui dentro é ruim. Então, eu vou abrir um bloco de notas lá. Copio daqui. Daí não tem erro. Colar. Pediu o usuário. E agora ele vai me pedir a senha. Aquele é o secret, né? Secret. Eu vou dar um enter. Deixa eu ver se ele colou certo lá. Me perguntou dos discos a mesma coisa. Quais os discos que eu quero copiar? C, D e tal. Eu vou botar todos eles e eu vou dar um enter. E ele vai fazer o mesmo processo que ele fez no Linux. Ele vai começar a... Fazer o download do serviço de replicação do agente e depois vai começar a fazer a sincronização. Enquanto ele faz o download aqui, não vou ficar esperando. Deixa eu voltar aqui no meu... Ó, serviço de aplicação. E ele já tá... Lembra aquele servidor lá? O Linux? Ele já iniciou a sincronização e já fez 57% da replicação. Ele tá demorando um pouquinho mais porque eu fiz em regiões diferentes, né? O meu teste que eu fiz hoje à tarde eu fiz na mesma região, então ele copiou muito rápido. Aqui eu tô em regiões diferentes pra copiar 8 giga. Então ele tá demorando um pouquinho mais. Enquanto ele faz isso aqui, só pra ter certeza que vai dar tempo, galera, eu vou mostrar do que eu já tenho pronto, tá? Porque eu tenho medo que isso aqui possa demorar um pouquinho e a gente passe do nosso time. Então eu vou abrir lá na região que eu já tenho tudo pronto. Que ele já sincronizou com o meu outro servidor lá no Google. Deixa eu mudar que é na minha região do norte da Califórnia. Na região do norte da Califórnia, ó, eu já tenho um Windows aqui, ó, e depois que ele faz a primeira sincronização, ele fica aqui, ó, dizendo que ele pode estar pronto pra eu fazer um teste. Então eu seleciono o tipo de, o servidor que eu quero, venho aqui em teste e mando ele lançar uma instância de teste. Launch, teste e instância. Launch. Ele vai começar a criar uma instância de teste pra mim com aquele meu servidor Windows que eu tenho lá. Esse meu servidor, essa minha VM aqui, ela não tá sincronizada. Eu tô com medo até dele acabar com o nosso link. Mas eu acho que eu consigo lançar um teste. Deixa eu lançar um teste dela também. Launch. Test. Instance. Então eu tô criando um teste. Ó, teste em progress. Então ele, eu peguei, primeiro eu faço o quê? Primeiro ele vai fazer, ele sincroniza, e aí depois eu posso criar uma instância de teste, ó. Daí ele já mudou aqui, ó, que ele não tá mais no status de aguardando o teste, ele já tá com o teste em progresso. Ele cria um job aqui, ó, launch insta, é histórico, histórico de lançamento. Ele cria um job, que é esse aqui, ó, dizendo que ele começou a criar uma instância de teste, tá no status de pendente. Onde que ele vai criar isso aqui? Ele vai criar isso aqui lá no EC2. Ele cria uma instância de teste pra mim lá no EC2. Daqui a pouquinho ele vai começar a aparecer aqui as minhas instâncias de teste. Deixa eu ver se ele já tá criando. Ó, um ele já tá aqui, ó, como pendente. Não, não é essas aqui. Daqui a pouco ele vai começar a criar. Ele já começou a criar, daqui a pouco ele vai criar as minhas instâncias de teste aqui. Então, o que ele faz? Ele começa a replicar. Ele replicou já, né, tá replicado. Ele fica replicando o tempo inteiro que eu tô com a minha instância rodando. Então, ele fica o tempo inteiro replicando. Esse meu, ó, o progresso de replicação aqui dos 50 GB daquela instância tá feito. Ele fica o tempo inteiro fazendo essa replicação de minuto em minuto. Então, eu posso criar e deixar replicando. Deixo replicando. Quando eu quero virar um teste, eu vou ali e testo. Então, eu vou e fazer os testes. Beleza, funcionou. Deu tudo certo. Eu vou lá e lanço uma instância definitiva. E aí, paro a sincronização. Essa é a ideia. Espero que dê tempo de eu mostrar tudo aqui pra vocês. Enquanto isso, vamos ver se ele instalou lá o meu agente naquele outro servidor. Falhou. O que ele falhou aqui? Finish, finish. Será que eu botei a região certa? Botei, né? Deixa eu tentar fazer a instalação aqui de novo no agente. Só pra não ter erro, porque às vezes eu posso errar na hora de digitar, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou executar ele direto passando por parâmetro a região, passando tudo como parâmetro já pra ele aqui. Então, deixa eu só pegar aqui o comando. aqui, ó. Eu já posso passar tudo pra ele por parâmetros. Traço, traço. E aí, a região que eu tô usando é região, aí depois eu passo um traço, traço, aws, traço, axis key, id, e eu dou um espaço e copio ele aqui. É porque como como ele não dá pra ver na hora de digitar a chave secreta ali, deixa eu passar por parâmetro que fica melhor, mais fácil não ter erro. Traço, traço, aws, aqui, ó, maisinho não tá indo na minha cópia, viu? Chacanagem. Agora, vamos ver se vai. Passei tudo pro parâmetro ali, já pro agente lá na hora da instalação. Ah, poderia ter passado o disco também. Vamos ver se ele vai fazer o download aqui de novo do meu agente e vai instalar. Ó, mas enquanto isso, aquele teste lá dos meus dois servidores que eu já tinha sincronizado, tá rolando, ó. Tá rolando o teste do meu servidor Windows. Ele tá subindo o meu teste. Vamos ver como é que tá lá as instâncias, se elas apareceram lá pra mim? Ó. tá iniciando as instâncias pra começar a subir o meu teste. Então, é uma coisa que ele... Espero que dê tempo de eu mostrar ainda pra vocês hoje isso aqui funcionando. Não é o tipo de coisa que se faz numa live, né, galera? Fazer uma migração de um servidor demora um pouquinho, mas eu espero que dê tempo aqui de conseguir mostrar pra vocês esse teste aqui, essa replicação funcionando. Ó. Lá na região de Ohio, que é o que eu tô fazendo com vocês, ele já apareceu aqui pra mim, ó. O migrar, que é o lado... o Windows, esse aqui que a gente criou, ó. Então, ele instalou a gente, deu certo agora. Agora instalou a gente, funcionou. Então, ele já começou a sincronizar aquele servidor Linux, o Windows, lá do... do... lá do... do Google, e o Windows, o Linux aqui da AWS já tá totalmente sincronizado, ó. 100% sincronizado, 8 GB, a 18 minutos atrás, e aqui, ó, ele vai me dizer quando que ele começou a replicação, e o último minuto que eu tenho de replicação, que foi exatamente a 2 minutos atrás. O que eu vou fazer naquele servidor lá? Vamos ficar nele, então. Eu vou vir aqui nesse cara, lá na AWS, esse cara aqui, vou instalar uma patch. Vou instalar uma patch nele. Yes. Lembra que quando eu comecei a minha replicação, eu não tinha nenhuma patch instalada nele, certo? Instalei o patch, agora vamos criar uma página lá dentro do patch. Não sei. tem um site lá dentro. Deixa eu ver qual é o IP dele. Está aqui, então. Esse aqui é o site que eu acabei de criar, meu site na AWS. Aqui, vou até mandar aí no chat para vocês. Esse aí é o que eu acabei de criar. O que está acontecendo? Esse cara, ó, esse cara, ele está sendo sincronizado com a AWS. Então, ele está me dizendo que, ó, a última sincronização que teve foi às 20 e 37 e 59 segundos. Provavelmente, já deve estar com o nosso site que eu acabei de configurar lá nessa sincronização. Mas eu vou deixar ele rodar mais uma aqui. Vamos ver, daqui a pouquinho ele já deve rodar mais uma. Aqui na console, às vezes, demora um pouquinho para aparecer. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou, agora, nesse cara aqui, vou criar uma instância de teste. Vamos ver se nesse aqui, por ser um Linux menorzinho, ele cria mais rápido, tá? Ó, eu vou vir aqui agora. Teste, launch, teste, instância. Vamos ver ele, criar uma instância de teste. E aí, ele vai começar a criar uma instância de teste aqui para mim. Então, eu estou rodando três testes. Um com o servidor, é, Windows do Google que já estava sincronizado. um com a minha máquina virtual aqui e um com esse novo servidor que eu acabei de criar aqui. Beleza? Vamos ver como é que está esses nossos testes aí, o que está rodando ainda, o que já subiu, o que não subiu. Ó. Aqui, o servidor, que é o da minha máquina, ele já subiu, ó. Uma coisa interessante, e aí que vem o pulo do gato. Quando ele sobe, você pode ver que ele não tem IP público, né? Porque eu falei lá, eu não associei uma interface de rede, eu não associei IP público. O que eu tenho que fazer para conectar nesse cara? Duas coisas. Primeiro, vim aqui criar um Elastic IP. Ó. Criar um Elastic IP. Alocar um novo Elastic IP. E aí eu vou associar esse Elastic IP àquela instância, né? a minha instância servidor. Então, agora ele já tem o IP público. Só que eu tenho que ver o meu Security Group. Essa instância. Porque, se o meu Security Group default não estiver liberado, eu não vou conseguir acessar ele. Vamos ver como é que está? Grupo de segurança. Está liberado, então vamos ver se eu botar esse IP que eu acabei de associar, o que vai acontecer. se ele tem alguma coisa aqui. Esse servidor que ele sincronizou primeiro era o meu server local aqui. E o meu server local ele não está sincronizando, tá? Se vocês olharem aqui, ele não estava sincronizando a última versão. porque eu parei o agente do meu, da minha máquina aqui para não acabar com a live. Então, nem era para ter testado com ele, mas tudo bem. Eu quero ver se o do Windows ele vai subir. Ele está em execução esse aqui e o Windows também ele está em execução. E o Windows é a mesma coisa. Ele não tem o IP público, então vou lá e vou associar o IP público. Só para a gente poder conectar nesse cara. Até por questões de segurança, né? Porque às vezes você sobe um servidor para lá e ele fica exposto aí aberto publicamente. E aí não precisa. Associou aqui. No Windows eu preciso me conectar via terminal server, né? Então deixa eu pegar o IP público de novo no meu Windows. ou me conecta, né? Windows demora para subir. Ainda não subiu. Ainda não subiu. Windows, às vezes, o que acontece, galera, é que ele não sobe a interface de rede, tá? E aí vem outra mandinga aqui, ó. Olha só. Como que eu sei se subiu a interface de rede ou não? Se eu vier aqui, ó, monitoramento, de um jeito simples. Obter captura de tela. Deu erro. Vamos ver se vai carregar a minha tela. aqui, ó. Aqui ele deu erro não achou o disco. Então você pode ver que, ó, ele tá subindo o Windows, ó, recém. Tá reiniciando o Windows. Por isso que tem o teste antes, ele roda esse teste antes da gente fazer a migração definitiva. Aqui eu tô pegando capturas de tela. Ó, e você pode ver que a minha interface de rede aqui no cantinho, não sei se dá pra ver, tá desconectada. E aí o que eu vou ter que fazer? Associar uma outra interface de rede a essa instância Windows. Eu vou atrasar um pouquinho hoje, mas nós vamos acabar. Criar uma interface de rede. Deixa eu só ter certeza qual é a rede que eu tô. Qual é a subnet que eu tô. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver qual foi a subnet que ele criou a instância. A96, beleza. A96, essa. A96, essa. Tá, agora ele vai dar certo. Se eu só associar o... Mudar o meu Elastic IP. Pra galera que tá chegando agora aí, pode tá meio perdido. já vou explicar. agora eu tenho duas interfaces de rede, certo? E agora eu preciso associar o meu Elastic IP a essa nova interface de rede. não é essa, então vai ser a outra. aí ele já tá associado a um... Aí ele já tá associado a um... região errada. região errada. região errada, por isso que não tava dando certo. ele já acertou. Esse cara aqui, deixa eu conferir de novo. agora tá com a interface conectada. Agora tá com a interface conectada. o usuário... usuário... e a senha. vamos ver se vai dar certo. E ó... se eu abrir aqui ó, lembra que eu criei um arquivo... live lá na área de trabalho daquele servidor lá do... quando ele tava lá no Google? com o txt? aqui eu criei numa instância... ó... live. dezenove e cinquenta e oito. a hora que eu criei ele lá no Google. então eu tô com ele aqui. e ele ainda tá lá no Google. cadê ele? aberto lá no Google. esse cara que eu criei lá no Google aquela hora. se você olhar ó... como é que a gente vai saber que um tá num lugar e o outro no outro? é fácil. esse do Google tá aqui ó... o IP público dele é esse... tá dizendo aqui ó... Google... e o da AWS... então... E o da AWS é esse aqui O domínio é outro Então galera Isso funciona tanto para servidores Windows Quanto para servidor Linux Aquele servidor Linux Que eu criei lá inicialmente Aqui eu tenho uma migração na região de Ohio Lembra que eu rodei um teste Se eu vier aqui no EC2 Voltar na região de Ohio Ele criou aqui o mesmo servidor de teste Para mim, também está sem o IP público O Linux é mais fácil Então eu só associo ele à interface Não precisa adicionar uma nova interface de rede Essa aqui Esse cara aqui Que eu criei no Linux Vamos ver se vai dar certo Se deu certo Se subiu tudo Não vi nem security group, nada Deixa eu ver o security group Que ele foi criado É, o security group Está liberado Vamos ver se ele vai subir Deixa eu ver se eu consigo me conectar para o SSH De repente não subiu o Apache É só instalei e não startei ele Vamos ver se dá tempo Vamos ver se dá tempo Não, vamos ver se dá tempo Galera, mas é o seguinte não sei se vai dar tempo de eu enxergar isso aqui onde é que está o problema, vamos ver no security group segurança Ah, está aqui Agora acho que vai Está aí aquele servidor que a gente criou às 20h37 agora são 20h55 e o servidor foi criado, instalado e migrado em menos de 20 minutos sendo que eu fiz outros em paralelo e aí depois de eu rodar os testes o que acontece? Basta eu vir aqui e falar marcar o teste como ok ele vai pular para a próxima etapa e aí ele vai excluir toda a minha infraestrutura de teste e aí eu mando já ele criar a minha instância definitiva lançar a minha nova instância de sincronização e aí depois quando eu clicar em finalizar ele vai excluir a minha infraestrutura de migração e vai ficar com o meu ambiente lançado a minha migração foi feita Beleza? Galera ó foi meio corrido hoje mas quero saber o que vocês acharam se deu para entender como fazer essa migração cara fiz migração no servidor criei o servidor Linux do nada migrei ele de uma região para outra claro que não precisava fazer isso para migrar de uma região para outra mas foi só para vocês entenderem como é o tempo que leva para fazer criei um servidor novo lá no lá no no Google instalei o agente nesse Windows e se você olhar ele aqui agora esse novo migrar o Windows que eu botei lá também já foi feito a sincronização completa então é só eu lançar ele aqui ele ainda não 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 fez toda a sincronização mas ele vai sincronizar todo ele aqui e vai é lançar não sei se ele instalou o meu agente certinho lá mas o que eu queria mostrar para vocês aqui com isso é galera copiar servidor de um lado para o outro é muito fácil muito rápido e só que uma coisa que você tem que ficar ligado é que talvez essa maneira que eu mostrei não seja a melhor forma de migrar um servidor para a nuvem e sim olhar para dentro desse servidor e você migrar só o que você tem lá dentro isso aqui que eu mostrei é para você fazer aí no caso de cara pô preciso migrar urgentemente não tenho muito o que fazer tá beleza show de bola galera o que vocês acharam quem curtiu não esquece deixar aquele joinha aqui embaixo qual o nome dessa API que você usa para conectar nos servidores Linux API ah o meu o Mobile X Term meu terminal que eu uso para conectar no Linux Mobile X Term Mobile X Term dica do João muito tranquilo a gente já faz praticamente tudo é o agente vai varrer seu sistema operacional e aí ele ele é compatível com o Windows desde o 2008 tá se tiver com os updates até a última versão Linux também o kernel 2 alguma coisa para cima e eu acho que é isso tem os sistemas operacionais ali que ele é compatível que você pode instalar e fazer essa migração beleza ali o Joãozinho botou para nós Mobile X Term isso aí galera quem curtiu não esquece de deixar aquele joinha aqui embaixo e seguinte amanhã 8h37 da manhã estou no Instagram arroba comunidade cloud para fazer um paredão cloud então se ficou alguma dúvida que eu não consegui responder aqui para vocês é entra lá amanhã 8h37 que a gente bate um papo e vocês tiram todas as dúvidas beleza o Tiago falou que hoje de manhã estava pensando em migrar uma VM para testar e a aula caiu como uma luva Tiago uma coisa cara galera não migrem servidor para nuvem dessa forma aqui por favor tá isso aqui é só um Ctrl C Ctrl V quando vocês fazem isso aqui vocês não estão tirando o melhor proveito que vocês podem ter da nuvem então fiquem ligados nisso aí o melhor é sempre você olhar para os serviços que você tem disponíveis dentro da AWS por exemplo aqui eu estava brincando com Apache nem precisaria usar Apache e usar um servidor para colocar um sitezinho daqueles ali é só para ficar mais didático beleza show bora lá galera tenho mentoria agora com os alunos já estou atrasado galera vou me atrasar dois minutinhos aí e é isso aí fechou valeu quem curtiu não esquece de deixar aquele joinha aqui embaixo fui e aí Obrigado.